Você está aí pertinho, aí, cadê? Trazer uma palavra Antes de falar da santa ceia, meu Deus O que é que hoje eu li três vezes? Jó capítulo 1, versículo Foi? 10 Ontem eu estava vendo o apóstolo falar E olha que coisa forte, o que é que ele diz? Olha o que é que esse texto diz Satanás vai dizer Tu tens cercado a Jó com sebe Com uma sebe O que é uma sebe? Uma sebe é uma proteção, é uma cerca reforçada E ali a palavra do apóstolo quando disse aquilo Ele disse mais do que Não era uma cerca, nem um muro Ao redor da propriedade de Jodão Era uma cerca espiritual E aí passar a importância para a igreja Para os jovens A importância de uma pessoa ter Deus cercando Porque quando Deus está cercando uma pessoa Protegendo essa pessoa Deus colocando a mão dele sobre essa pessoa É o que o apóstolo estava falando Será se Satanás não tinha visto Jó há muito tempo? Será se Satanás não queria ter destruído a vida de Jó antes? Queria sim É tanto que ele diz Olha, você é caixa Agora tira a ser Tira a tua mão Então a importância da gente sempre Sempre, até morrer É não sair Não perder Essa sebe Essa proteção de Deus Nas nossas vidas Deixou Deus estar sozinho A mão de Deus retirando das nossas vidas Olha, pode saber Porque Satanás Quando Deus pergunta para ele De onde vem Satanás? Deus fazendo o culto Ele entra Deus para o culto e pergunta De onde vem Satanás? E olha onde é que Satanás fica Para a gente não esquecer Ele fica olhando o que? Rodeando a terra Procurando um e outro Para destruir Quem está entendendo? Por isso que a gente tem que estar sempre Atento Porque Satanás Ele está nos olhando Por isso a importância Da gente Verer sempre Deus No cercano Porque se Deus Estiver no cercano Aí você não precisa Ter medo De nada Nem de ninguém Pode as pessoas Tramarem contra você Armar contra você Se levantar contra você Pode vir um exército Pode tentar Tirar algo de você Mas não vai conseguir Porque quando Deus Certa com a sua sebe Satanás não entra Satanás não toca Então a importância Para a gente Entender Que Satanás Ele está rodeando a terra Procurando entrar Na vida De uma pessoa Mas se a gente Estiver com Deus O cercano Aí é mesmo Feliz o homem Feliz a pessoa A mulher Cuja Cuja A cerca de Deus A cerca de Deus É na vida Amém E mais ainda Ter essa Bíssum Essa Bíssum espiritual Que Deus A cada dia Olha o que Deus Fazia com Jó Sempre Acrescentando Satanás disse Tudo Que Deus Ia fazendo Na vida dele Uma das coisas Ia aumentando Só crescendo Só vitórias Amém Pessoal Então Sempre lembrei disso De estar Debaixo Dessa Potente mão de Deus E saber Que o diabo Está nos olhando Todo dia Como a irmã Estava em casa Da irmã E disse que De repente Foi uma agonia Uma agonia Para que você exiteia Ele está Rodeando E se ele achar Um espaço Ele vai Entrar Para fazer um alto E o mais importante Que Satanás Não foi Pergubar Uma pessoa Que não tinha Nada a ver Com Deus Satanás Foi pergubar Jó Que tinha Uma vida Com Deus Satanás Ele só Quer destruir Os cremes Porque O pessoal Do mundo Já é dele Já realiza A vontade dele Por isso Que tem Porque as pessoas Têm uma vida Muito abençoada Financeiramente Mas já é De Satanás É evidente Não toca Naquelas pessoas Mas aqui Vê que Jó Era um certo Deus Temente a Deus Diz lá As qualidades De Jó As características As virtudes De Jó Ele tinha Quatro virtudes Quem lembra Íntegro Reto Tinha medo De Deus E se diz Jó Do mal Quer dizer Não era Para o diabo Ir Até Jó Mas Jó E o diabo Reclamou Para fazer Esse ataque Então Que a gente Esteja atento Você está lá Na sua casa A senhora está lá Na sua casa Você está lá No trabalho Onde você estiver O diabo Ele vai querer Se levantar Contra você Por isso A importância De não sair Dessa cerca De Deus Amém Então Essa palavra Que eu quero deixar Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Acabou? Glória a Deus